A CIDADE NO BRASIL Socorro! Quem me ajuda? Socorro! Quem me ajuda? Cadê o King quando precisamos dele? Estamos presos! Abra a porta! Jolan Chorubatsu! É hora de construir uma ponte. É isso aí, pessoal. Podem pisar em mim. Calma aí, moça. Cuidado com o salto alto. Socorro! 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 Estou indo. O Rock chega voando e salva o dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sei que acabamos de nos conhecer, mas que tal darmos uma voltinha, hein? Oi! Me liga! Pera aí. Cadê a Lioness? Pensei que estivesse com você. Cara, ela ainda tá lá dentro. Lioness! Vamos, 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 vamos! Axel! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ALRE coordenando A CIDADE NO BRASIL A A T O M A CIDADE NO BRASIL A T-O-M A T-O-M A T-O-M Let's go! A T-O-M 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 Você arriscou sua vida para salvar essas pessoas do inferno. A cidade de Landmark quer saber qual a sensação de ser uma heroína. A T-O-M 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 Nós estamos ensinando o pássaro a nadar e não a se afogar Como vai a aula de natação? Eu já estou pegando E eu fiquei ensopada Socorro! Não! Não! Vamos nessa Legal! Beleza! Legal! Tudo de bom? Graças à bravura desta cidadã corajosa A cidade de Landmark agradece a uma pessoa em especial que sozinha... Desculpa aí, gente Eu tentei falar pra eles que eu não estava sozinha Mas eles não quiseram me escutar Desencana É, esquece Deixa pra lá Como assim você não mencionou o meu nome? O Hulk perdeu um tempo precioso Imagina só o que isso significaria para a minha carreira Cara, cai na real Vai, com uma cara como essa Sua carreira já era Olha só! Ai, me larga, me larga! Tá bom, tá bom Já chega, olha lá Olha a previsão do tempo Vamos assistir A zona de alta pressão deve aumentar Resultando em muito sol Aproveite o dia Parece que esse não vai ser no meu caso Uou, peraí, o que é isso? Puxa Se o indicador de pressão barométrica estiver certo Landmark está para ser atingida por um furacão Que loucura É como se caísse neve no Havaí A mãe natureza deve ter acordado com o pé esquerdo Alguma coisa me diz que a mãe natureza não tem nada a ver com isso Vamos, galera! Vamos armar! O senhor Lee disse que o drama enfrentava a qualquer tempo Mas acho que isso não incluía relâmpagas Vai em cima! Manning, seja bem-vindo à minha festa Isso está com cara de uma festa fantasia bem sem graça Doutor Nimbus Ei! Você é um cara da previsão do tempo Me dá um autógrafo? Caramba! Que batania! Pena que esqueceram os uniformes contra furacão Até que seriam muito úteis Sem autógrafo, sem clemência Aumente a velocidade Aí vão ser sugados e despedaçados O que está querendo descer? Se não fizer isso, eu faço! Ah! 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 Você já foi útil Agora vai morrer junto com os outros, doutor Ah! 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 É, o Penny sumiu E você também vai sumir Eu diria que por uns 10 ou 20 anos Não temos muito tempo O Penny vai usar o meu modificador atmosférico Para soltar um furacão enorme em Landmark Que vai tirá-la do mapa Por que você inventou uma coisa dessa natureza? Inventei isso para fazer chover em regiões secas O Penny me forçou a modificar É o que todos dizem Não É o que dizem quando um doido como o Penny pega sua família de refém Olha, um pode ajudar o outro, mas temo que possa ser perigoso Doutor, perigo é a nossa especialidade Onde está a sua família? Leonis, Shark Filhos e esposa do doutor Nimbus? Pode deixar com a gente Vamos trazer sua família de volta Ah! É isso aí! Uhul! Para parar o furacão Temos que ativar o modificador atmosférico Bem no olho do furacão Primeiro temos que achá-lo Tem certeza de que o Penny ia partir desse local? Tenho, e nessas coordenadas Ah não, agora eu estou muito irado Era aqui no Zips que fazia o melhor cheeseburger com chile flambado da cidade Parece que nós aqui estamos para ser flambados Vai, detenha eles Deixa comigo Deixa esse brucutu comigo Vamos pegar as cordas Hawk, vá enrolando o Penny Isso é o ruim quando você tem asas Sempre se desconcentram Ah! 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 O doutor Nimbus falou que a família dele está por aqui. Se são eles, não estão muito contentes em nos ver. Ah! Ah! O Paine quer ficar acima da tempestade e controlar o modificador de lá. Vem cá, alguém já te sugeriu controle de ódio? Hora de arrancar suas asas de uma vez por todas. Sim. Opa! Eu vou subir! Pega ele! Pega ele! Socorro! Socorro! Ajudem-nos! Bem-vindos à minha rede mundial! Onde pensam que vão? Escuta aqui! Ninguém se mete com o Shaq! Doutor, parece que está fora do seu meio. Mas ao menos não perdi a cabeça como você. O modificador atmosférico agora! Não! Ah! Está quase tudo resolvido. Não! Ah! 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 É pouco e tarde demais, Menin. Agora dê adeus à cidade de Landmar. Pelo chute. Ainda não podemos ir. Perdeu alguma coisa? Ei, volta aqui! Acorda aí, doutor. Acorda, vai! Quem se arrisca acaba sempre perdendo. Vamos tirar vocês daqui. Eu pensei que a sua pontaria fosse melhor. Tá certo. Doeu. É melhor tirar eles daqui antes que o prédio desmorone. Chegou a hora, Axel! É isso aí! Beleza, olha só! Ainda não terminei com você, Menin! Eu vou pro olho do furacão. Espera! Eu tenho um presente para o seu mergulho. Isso vai ser demais! Te beijo no chão! Inteiro! Não! Só tenho um jeito de entrar no olho. É hora de mudar de vez a previsão do tempo. Pai! Papai! Todos estão bem? Por favor! É isso que nós estamos ao vivo! Por favor, o senhor pode me pegar! Aí, manda ver! Você merece! O povo de Landmark quase não sobreviveu ao furacão. Fale alguma coisa a respeito. Olha, eu... Na verdade... Está por perto, sabe? Cara, eu não acredito. Só você está falando. Foi mesmo um ato heróico, se vocês me permitem dizer. Mas... Tudo começou com... O quê? Não! Lamentamos a queda de imagem temporária. Mas e a carreira do Hulk? Olha o lado positivo, Hulk. Que lado positivo? Não está mais chovendo. Pensando bem, acho que eu não vou querer mais pipoca, não. Fale Babas hacking tornado. Fale eagle maderas. É um особo único. Fale. Falefa,off니까! Fale software. Fale software. Fale software. 시도 Karenल.